Vai ter greve no metrô de São Paulo hoje? Uma nova decisão dos metroviários sobre a paralisação pode alterar o percurso de milhões de passageiros. Neste vídeo, você confere todos os detalhes sobre a greve do metrô em São Paulo. A última greve foi realizada pelos metroviários na última terça-feira, dia 3 de outubro. A greve foi encerrada por decisão dos sindicatos em uma assembleia convocada no mesmo dia. Com isso, outra assembleia foi marcada pelo sindicato dos metroviários no último dia 5 para retomar a discussão sobre a greve no metrô de São Paulo. O motivo da greve no metrô, segundo os sindicatos, seria pela discordância dos trabalhadores com projetos de privatização e terceirização das companhias pelo governo de São Paulo. Em resposta, o governador do estado, Tarcísio de Freitas, se pronunciou chamando a greve de ilegal e abusiva. Por decisão de parte dos sindicalistas, apesar de hoje, dia 9 de outubro, não ter greve, a categoria realizará um protesto na tarde de hoje. Em nota, a assembleia aprovou uma grande manifestação que será em frente ao Cidade 2. Ainda em nota, a categoria afirma que uma carta de negociação foi enviada ao governo estadual. Você é a favor ou contra a greve do metrô de São Paulo? Deixe sua opinião aqui nos comentários, curta e compartilhe este vídeo, e não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para ficar por dentro das atualizações sobre a greve. E aí Tchau, tchau. 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 Tchau.